Provavelmente eu vou tomar copyright com isso aqui, mas eu achei genial, entendeu? É a música de Meshul, só que com uma banda que eles fazem, tipo, o clipe da música, sabe? Aí eu achei muito genial isso aqui, eu falei, nossa, eu preciso mostrar na live. Olha que da hora. Eles estão de cosplayzinho. E tem vários cosplays. Pior que eu nunca vi no TikTok, eu só, só brotou pra mim no YouTube. Tem até a Aya Eroshiro. A Aya Eroshiro. Até os Maromba, tá ligado? Tem o Luffy, o Naruto. O Itadoy. Cara, ficou muito da hora. Tá, o Gojo. Eu acho que esse aqui é até aquele de One Piece, não é? Ah, esse aqui mesmo, não é o carinha lá do... ovelha lá do One Piece? É até o Luffy. Até uma linha no vídeo One Piece. Meu sonho, um carro desse daí. Até em Lego. O Sanji. Ah, esse cara, esse cara é um tiktoker famoso, esse Sanji. Ele já fez vários cosplay. Que legal, dá, isso é muito legal, mano. Eu adorei isso daqui. Tem esse outro aqui de Evangelion, vocês querem ver também? Esse eu só vi o comecinho. Eu pergunto se vocês querem ver, eu já logo clico, entendeu? Essa briga. Esse foi o primeiro deles, se eu não me engano, porque já tem dois anos. Olha que legal. Não tem legenda, mas... Foda-se. Olha o amuletão dele, que legal. Aquele que você me mandou, né, amor? Depois você acha o link. E eu acho que você me mandou no WhatsApp. Esse é meio ruim. Cara, essa opening de Evangelion é muito boa, né, amor? Cara, olha a Yanami. E aí, depois de 5 cheeseburgers. E aí, depois de 5 cheeseburgers. Cara, essa areia não dá. Eu tô aqui no chão. Eu tô aqui no chão. Cara, e aí ainda tem os glitches aqui do anime, tá ligado? Muito bom, cara. Eu tô aqui no chão. Eu tô aqui no chão. Cara de chinelão ali, meu Deus. Eu tô aqui no chão. E aí, eu tô aqui no chão. E aí, eu tô aqui no chão. Pela que eu não consigo ler nada nesses glitches. E aí, eu tô aqui no chão. Eu tô aqui no chão. E aí, eu tô aqui no chão. Eu tô aqui no chão. Muito bom! Muito bom, cara! Ei! Johnny! Johnny! We just finished Egon Gellion. Yeah, was it good? It was peak fiction. Fiction. Wait. Was that all a dream? Credo! Que legal! Credo! Nota 10! Just for a cat. Genial! Parabéns! Parabéns! His balance tá muito foda! Thank you all! Johnny! Dude! We just finished all of Egon Gellion. Was it good? No, it was pretty bad. Wait. Who's that? Dave? Huh. You're almost Burning Girl Senpai? Or is it really good anime? I guess. Sure. It's pretty good. Cara, e eu acho que tem uma de Burning Girl Senpai também. Que seu pai? Cara, muito bom. Muito bom, mano. Parabéns! Pô, muito legal esse canal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Bunny Girl Senpai. Querem ver também? Já aproveita? Porque assim, o canal deles é de coisa no geral assim, né? Mas as duas músicas são demais, cara. São demais. Tem Yasobi. Yasobi! Yasobi! Yasobi é de quem mesmo? De que anime que é? Ah, Joshinoko? Verdade! Será que chamaram a cosplayer da Hyde novo? Qual que a gente vê então? Ou a gente vê todas, né? Vamos ver essa daqui primeiro. Essa daqui tem 12 milhões de visualização. Tô curiosa pra ver. Nossa, é verdade. A voz dá uma opinião, né? Entendi. Lirei. Da hora aí, foi imbancável. Cara, que produção, né? Olha que lindo! Pior que eles devem se divertir muito fazendo isso, né? É? É, tem mil!! Tá. Rap! É, meu amor. Olha que bom Caiu também Olha que bom Ai, 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 ai Caraca, que ta hora Ami, sato de fundo, vocês viram Cara, que ta hora, mano Cara, que ta hora Que lindo, lindo Incrível Que legal, cara Ai, que legal Pior que isso aqui, cara Deve dar muito trabalho pra fazer Demais, assim O tanto de cenário, de roupa De tudo que eles usam Luz Referência E eles não ganham um real, gente Porque essas músicas aqui É tudo com copyright Tipo assim Elas não ganharam um real pra fazer isso aqui Talvez compense, né Tipo, escrito Em outras coisas Que daí chama atenção Mas sei lá Tipo O clipe em si Não se paga, né Nossa, assim Bom, muito bom Muito bem feito Bom Temos Bunny Girl E temos Beasters Vamos ver o de Beasters Eu nunca vi esse anime aqui Eu sei que é um anime de furry, né Vamos ver o de Beasters aqui Wild Side Ou quase isso Eu tô até traduzível, rapaz Isso O que é isso? Tá babando pra cá, amor O que é isso? Caralho, muito bom Curtinho mesmo Muito bom Um ano atrás Eu nunca vi a opening de Beasters Pior O canal é de anime main Eu acho que o canal é de todos eles, sabe Eu acho que é de todos eles Vamos ver, peraí A de Bunny Girl Senpai aqui Ah, olha Começa no final do outro mesmo Ah, que legal Ei O que é isso? Vocês gostam de assistir Bunny Girl Senpai? É um bom anime Eu acho que Eu não ouvi disso Depois de todo mundo dormir com o Evangelion Evangelion, foda-se Agora vão dormir com o Bunny Girl Agora vão dormir com Bunny Girl, tá ligado? Agora vão dormir com Bunny Girl, tá ligado? Até cantar então Kukashinê 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 Fumou legal essas garagens nos Estados Unidos Fazer tudo, meus Ai, será que foi daqui que surgiu? Meu Deus, será que foi daqui que surgiu? Que do nada todo mundo começava a cantar Tipo, teve uns aqui no Brasil Que foi no banheiro da escola Tá ligado? Que eles iam saindo Caralho, era muito bom, mano O TikTok tinha muito disso Depois que a gente vê esse aqui Eu tento achar É muito bom Muito bom Caraca Esse pack foram eles que popularizaram Muito bom Bunny Girl Ai, meu, é que é muito engraçado ver esse mano cantando com a voz fininha Porque eu lembro dele de Irei Ayanami De Evangelion Ai, dá vontade de dar risada Coitada Nunca mais eu vou conseguir levar esse cara Sério Meu Deus O Pia do Gara Muito bom, cara Que lindos O cara ali sempre com chinelão no ver Cara, nossa, isso aqui é muito engraçado, mano Puta merda Ver meninos cantando fofo Que lindos cantando Ai, o que é anime E a camiseta do mundo Não sei como é que eles não racham de dar risada no meio disso E a camiseta do mundo O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ele estava bem Ele estava indo Ele estava indo Ele estava vendo o dia Boa, cara Muito bom, cara Muito bom, esses caras são os gêmeos, mano Eu gosto da parte quando eles automaticamente mudam a sua linguagem e voz Muito bom, muito bom É foda que eu tenho quase certeza que eles não devem ganhar nada com isso aqui Mas eles deviam ganhar, velho Muito bem feito, muito engraçado, muito bom Mas enfim, bons vídeos aí dos carinhas Eu gostei bastante Eu não conhecia E aí do nada o YouTube recomendou aquele lá de Marshall deles Eu fiquei, caraca, que da hora, mano Cinco dias atrás aí eu cliquei e fiquei, nossa, quantos cosplays, quantas coisas Que da hora Eu acho que eu não vou postar no YouTube por motivos de copyright Mas provavelmente eu vou postar para os membros do canal, né Então você que é membro, que bom que você é membro Você está dando conteúdo exclusivo Deixa o like, se inscreve E seja membro de novo Porque você já é, né E renova E segue nas redes sociais E a Katia falou realmente, segue lá também E aí Amém.